Boa e Amigos, Game Show apresenta Você Sabe? Você sabe como era conhecida a seleção da Holanda de 1974, Laranja Demolidora ou Laranja Mecânica? A resposta daqui a pouquinho. Veja se você acerta. Foi nada, foi nada, foi nada. Não saia daí. E então, você sabe como era conhecida a seleção da Holanda de 1974? Ah, se você falou Laranja Demolidora, dessa vez você errou, era Laranja Mecânica. Ou Carrossel Holandês, uma seleção brilhante que revolucionou o esquema tático do futebol, hein? Embora fosse favorita, a seleção da Holanda foi vice-campeã da Copa de 1974 na Alemanha Ocidental, perdendo para a própria Alemanha Ocidental pelo placar de 2x1 mesmo, tendo saído ganhando por 1x0. A seleção da Holanda viria a ser vice-campeã também na Copa da Argentina em 1978, perdendo para a própria Argentina. E em 2010, na África do Sul, perdendo a final para a Espanha. Essa é uma pergunta do jogo Contra-Ataque, um formato original Hardcore Game Channel. Esse e vários outros jogos você assiste no Boa e Amigos Game Show com Coutry Jr. Toda terça-feira, 10 horas da manhã. Não perca!